Na manhã da última quarta-feira, dia 10, ocorreu a cerimônia de passagem de comando da 1ª e 2ª Companhias de Policiamento do 4º Batalhão de Polícia Militar em Cacoal. O evento marcou a assunção do capitão PM, William Ferreira e Passolini, como novo comandante, sucedendo o primeiro-tenente PM, José Isidoro da Silva, que se despediu do cargo, com um discurso emocionado. Capitão Passolini Natural Jeriquemes ingressou na Polícia Militar no ano de 2006. Com o passar dos anos, ele assumiu diversas posições, tanto administrativas quanto operacionais, acumulando uma vasta experiência e diversas condecorações, que agora traz ao novo posto. Durante a cerimônia, o primeiro-tenente PM, José Isidoro da Silva, ao deixar o cargo, agradeceu pela oportunidade de comandar as companhias e refletiu sobre os desafios e conquistas de sua trajetória. A cerimônia contou com a presença de agentes, autoridades locais, além de amigos e familiares dos policiais. Com a nova liderança, espera-se que a 1ª e 2ª Companhia de Policiamento continue a garantir a segurança e o bem-estar da população de Cacoal e região.